Cabelo Loiro Na luz do dia, o dia inteiro Penso estar a noite em sua companhia Cabelo Loiro, vai lá em casa passear Vai, vai Cabelo Loiro, vai acabar de me matar Cabelo Loiro, vai lá em casa passear Vai, vai Cabelo Loiro, vai acabar de me matar Você diz que bala mata, bala não mata ninguém A bala que mais me mata é o desprezo do meu bem Cabelo Loiro, vai lá em casa passear Vai, vai Cabelo Loiro, vai acabar de me matar Cabelo Loiro, vai lá em casa passear Vai, vai Cabelo Loiro, vai acabar de me matar Casa de pobre é ranchinho, casa de rico é de teia Se ter amor fosse crime, minha casa era cadeia Cabelo Loiro, vai lá em casa passear Vai, vai Cabelo Loiro, vai acabar de me matar Cabelo Loiro, vai lá em casa passear Vai, vai Cabelo Loiro, vai acabar de me matar Quanto mais tu me despreza A dor no meu peito inflama Quem eu quero não me quer E quem eu quero não me ama Cabelo Loiro, vai lá em casa passear Vai, vai Cabelo Loiro, vai acabar de me matar Cabelo Loiro, vai lá em casa passear Vai, vai Cabelo Loiro, vai acabar de me matar Beija flor que beija rosa Se despede do jardim Assim fez o meu amor Quando despediu de mim Cabelo Loiro, vai lá em casa passear Vai, vai Cabelo Loiro, vai acabar de me matar Cabelo Loiro, vai lá em casa passear Vai, vai Cabelo Loiro, vai acabar de me matar Música